Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal. Olha só, esse vídeo é para você que usa o Rony Gay, tá? Se você não sabe o que é o Rony Gay, é simplesmente um site onde você tem aí, dentro dele, você tem as opções de baixar algum arquivo que você consegue instalar no teu computador, também no celular, tá? E com isso, ele vai rendendo valores para você, valores bem interessantes, valores legais, tá? Então, olha só, nesse vídeo, eu vou mostrar para você como faz para você solicitar e fazer o seu saque, sacar o valor que você recebe em dólar, tá? Então, olha só, pessoal, tem vídeos aqui no canal, tem vídeo aqui no canal que eu mostro, vários vídeos, na verdade, que eu mostro para você como, até vou deixar no card, não sei se agora ou logo mais à frente aqui, vou deixar no card para você como você usar o Rony Gay, tá? Então, se você ainda não tem, vai ali e acessa, coloca, veja esse vídeo como usar o Rony Gay na sua conta, no seu telefone, no seu computador, até porque você não gasta nada, não faz nada e ganha dinheiro sem fazer nada, na verdade. Não é minas, não é dinheiro que você vai ficar rico, não é dinheiro que vai te ajudar, muita coisa. É um valor pequeno, mas que não vai te atrapalhar em nada, colocar no teu computador, colocar no teu celular e deixar ali, quanto menos espera, tem lá um valor interessante para você sacar, tá? Então, bora para o vídeo, vou mostrar para você como solicitar o seu saque, se você tiver interesse em saber como é o Rony Gay, ali em cima no card eu vou estar deixando o vídeo para vocês também e claro, antes de ir para a tela e mostrar como fazer, eu quero te convidar aqui a se inscrever no canal, clica aí, te inscreve no canal, não custa nada ser um inscrito, que é até porque assim você acaba descobrindo muitos outros vídeos também que vão te ajudar a ter aí uma renda extra, beleza? Então, vamos lá! Muito bem, então pessoal, olha aí, estamos aqui no site da Rony Gay, olha aí que temos 23 dólares aqui, um pouquinho aqui para nós sacar, tá? Então, olha só, lembrando que assim que você atinge 20 dólares, você já pode solicitar seu saque, eu vou deixar também lembrando que é o link para você participar aí desse site, fazer o teu cadastro, na descrição do vídeo, então só clica lá, que clicando lá você já vai receber 5 dólares, para já começar aí, então, buscar aí 15 dólares, você já fecha os 20 para sacar, tá? Então, vamos lá, vamos lá, vou mostrar como fazer para você solicitar o seu saque, tá? Para você retirar aí, então, os seus dólares aí. Vamos clicar aqui em Requisit Payout, tá? Aqui a gente vai escolher essa opção aqui, ó, Paypal, tá? Eles cobram aqui, tem uma taxa de cobrança aqui, de transação de 15%, tá? É um valor alto, sim, mas é uma opção mais fácil, simples para você receber teu valor, tá? Do que essas outras aqui, tá? Em algum outro momento a gente pode também estar mostrando como que é essas aqui, só que assim, para quem utiliza Bitcoin, moedas virtual, ele é bem interessante, tá? Porque transfere com Bitcoin moeda virtual, se você não trabalha com isso, melhor usar o Paypal que ele, de dólar ele converte para reais já, então, bem tranquilo, tá? E vamos clicar aqui em continuar, tá? Aí ele vai te perguntar aqui, ó, né? Se você está, né, tem certeza que você quer resgatar aqui seus 40, seus 23, 40 e pouco, é bom, né? 23 dólares e 34 aqui e tal, aqui diz que pode demorar até 48 horas, então, para o processo ser estabelecido e tal, por favor, tenha paciência. Então, você vai clicar aqui nesse botão aqui, para fazer a solicitação. Se tiver inglês aqui, pessoal, você pode também estar clicando do lado aqui em traduzir para português, tá? Olha aqui, ó, não tem problema nenhum, fica fácil para você entender aí, se você tiver dificuldade. Vamos clicar, então, em solicitar o pagamento. Bom, ele enviou, então, um código, né? Isso é muito normal, um código aqui com seis dígitos para o e-mail que você cadastrou a tua conta, tá? Então, eu vou lá verificar esse código. Você simplesmente vai no teu e-mail, ó, aqui nesse e-mail aqui, ó, vim aqui no e-mail, abri a caixa aqui, já tinha aqui a verificação, código, tá? No e-mail. Volta aqui, agora coloca o código aqui e clica em verificar. Ok. Olha aqui, ó. Seus 23 mil e quase estão a caminho. Nosso parceiro de pagamento de paut, agora está ligando para o seu doce dinheiro. Em 48 horas, você receberá mais instruções em seu e-mail, tá? Então, eles vão mandar todas as instruções que você deve seguir agora no seu e-mail para resgatar o valor, tá? Bom, agora clicar aqui em OK e aguardar, tá? Então, vamos lá. Vamos clicar em OK. Podem ver que agora o saldo aqui já zerou, né, pessoal? Porque já foi, já foi feita a transferência, já transferiu, tá? Então, é só aguardar agora aqui os próximos e-mails que eles vão enviar com instruções, tá? E eu vou logo, logo mostrar. Só simular aqui, mostrar para explicar para vocês aqui. Tem umas novidades aqui, ó, tá? Que agora você consegue até aumentar seus ganhos, tá? Então, sempre vai ter aqui, ó, essa... Quando ele completa aqui um compartilhamento X, você tem um botão aqui para você clicar e aumentar seus ganhos, tá? Assim que ele estiver disponível aqui, eu vou mostrar para você. Aqui também, você vai colocando aqui todo dia, você vai abrindo aqui. É tipo como se fosse um checkout diário, que você vai abrindo todo dia. Ele vai, né, 9, depois vai vir 10, até chegar ao 14 do processo, ele já paga 100 créditos, tá? Então, é bem bacana. Muito bem, pessoal. E no dia seguinte, eu já recebi esse e-mail aqui, ó. Parabéns por atingir o seu limite, o seu limite de pagamento na Rony Gay. Para concluir o pagamento, você deverá seguir essa etapa simples. Registre na Tipout, indústria, né, portal seguindo esse link. Então, tem que clicar aqui nesse link aqui, para fazer o cadastro aqui. Agora tem que fazer um cadastrinho aqui nessa plataforma Tipout. Preenche seus dados pessoais necessários para executar o pagamento. Forneça os endereços da conta PayPal desejada. Ela não precisa corresponder a conta que você usou na Rony Gay. Aguarda a confirmação do pagamento e depois receberá o dinheiro na sua conta. Então, agora, pessoal, vou ter que clicar aqui, então, né, aqui, ó. Nesse aqui, ou nesse link aqui, para criar uma conta aqui na Tipout. Então, vou clicar aqui. Eu vou clicar, vou criar uma conta ali, né. Então, vou criar a conta agora aqui. Vou preencher todos esses dados que eles estão me pedindo aqui, né. Vou colocar português. E já volto. Depois que eu preenchi os dados, então, apareceu aqui, então, registro concluído. Obrigado por ser registrado. Clique aqui para fazer o login. Então, vamos lá. Muito bem, depois que você fez aqui, então, o login, né. Ele pede aqui, vai preencher alguns dados agora aqui, né. Verificação segunda etapa para aumentar a segurança na sua conta e tal. Então, aqui a gente vai ter que confirmar o número do celular, né. E ele vai enviar um código. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, então, você tem que colocar aqui Brasil, né. Aqui o número do seu celular e enviar código, tá. Muito bem, olha só, pessoal. Depois que você fez a verificação, recebeu o código do celular, né. Então, você ativou a tua conta aqui. Você vai fazer o que aqui? Aqui eles vão preencher todos esses dados aqui que eles pedem aqui, tá. Como eu falei, você pode clicar aqui, colocar em traduzir para português. Se ficar melhor, não vai facilitar. Ele nem, na verdade, nem mudou. Então, vai ter que colocar aqui primeiro nome e tudo mais. E aqui cidade, CEP, rua, segundo nome. Primeiro nome, segundo nome. E vamos lá, vamos preencher. Depois, aqui nessa parte, então, a gente vai colocar aqui só esses dados aqui, o nome e tudo mais. E vamos confirmar aqui. Marca essa janelinha e clica em Next. E pronto, já vem a mensagem aqui agora. Deixa eu traduzir aqui para ler. Ele não está traduzindo aqui, mas está dizendo que deu tudo certo aqui. Agora, eu tenho que acompanhar o próximo e-mail que eu vou receber aqui deles, confirmando a transação, tá. Então, vamos lá. Próximo e-mail, o que eu já recebi com a transação, eu vou trazer para vocês aqui. A gente vai fazendo a sequência aqui dos e-mails. Muito bem, pessoal. Dando continuidade aqui, olha só. Você vai receber, então, em torno de quatro e-mails, tá. Da Rony Gay, depois de você ter feito os procedimentos todos aí. Você vai receber esse aqui, ó. O convite para o portal, para o portal do pagamento da Tipout, né. Quando você fez a conta, você criou a conta aí, ó. É caro o Rony Gay e tal. Parabéns, Antigisto Limite. É bem-vindo ao portal de pagamentos da Rony Gay. É, Rony Gay com, né. Detalhes do contato de pagamentos que foram alterados, que a gente mudou, né. Então, esses três aqui. E o último é esse aqui, ó. Seu pagamento da Rony Gay está a caminho. Você vai clicar aqui, vai abrir ele. E daqui, tá aí, Osmarcola e tal. Temos uma ótima notícia. Seu pagamento da Rony Gay foi confirmado e será transferido para a sua conta do PayPal em breve. Simplesmente esperar para receber. Sua recompensa parece chata. Tá, 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 tá. Enfim, tá aqui, pessoal. Então, assim, tem os próximos procedimentos aqui que se pode fazer. Mas isso demonstra que deu tudo certinho. Próximo, agora, logo mais, eu já mostro aqui também agora em sequência. O valor do recebimento aí dentro da PayPal. Para nós finalizar o vídeo aí. E mostrar tudo como foi aqui para transferir os pagamentos, tá ok? Muito bem, pessoal. Vamos lá, dando sequência aqui então. Olha só. Eu recebi mais esse e-mail aqui, mais esses dois e-mails aqui, tá? Para então, confirmação. Olha só, vamos ver esse e-mail aqui. Tá, então aqui diz, né, que foi um 20 dólares aqui que eu fui para a minha conta PayPal já, né? Aqui, ó. Pagamento recebido. Então, já tá na minha conta, né? Beleza. Show de bola. E esse outro aqui. É aqui, ó. Avisando então aqui, ó. Vou colocar português. Um pagamento e tal foi enviado para a sua conta PayPal hoje. Então, tá aqui, ó. O pagamento, pessoal. Tá? Deixa eu só mostrar então aqui a prova social. E comprovado então aqui, pessoal, o aplicativo aqui, o site da Rony Gay paga mesmo, tá? Então, como eu falei, link na descrição do vídeo para você se cadastrar e começar hoje mesmo a ganhar aí também, tá? Vamos conferir aqui na PayPal, então. Vamos lá. Conferindo aqui, então, a prova social aqui, né? Então, que realmente veio para a conta aqui da... E tá aqui, pessoal. Olha só. Conta da PayPal aqui. O valor. E tá aqui, ó. Funciona, paga. Tá aí. Reforçando, link na descrição do vídeo. Para quem quiser também, tá começando a ganhar aí. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Inscreva-se no canal. E aí E aí E aí E aí